Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aventura em Plantes vs Zumbis 2. Bora lá no nosso mundo? Estamos aqui na Praia da Boa Onda, que é o penúltimo mundo. E vamos começar o nosso dia 21. Mas antes, bora dar uma passadinha no nosso jardim. Tem alguma planta? Está tudo aqui já para poder ser utilizada. Beleza. Então, bora lá. Jogar! Ufa! Enfrentar zumbis que chegam em ondas e marés não é fácil. Sabe do que precisamos, Penny? Um aliado com bastante tud. E quando digo tud, quer dizer atitude. Caso precise, de tradução. Então, sugiro que a gente chame o espinho guiado. Acredito que ele tenha essa etude que está falando. Os olhos intensos. Ele pode lançar nos zumbis um olhar fulminante. E, mais importante, pode lançar dardos mortais que seguem o alvo. Dois golpes doloridos pelo preço de um? Radical! Legal! Quero conhecer essa planta sinistra. Bora começar aqui? Ih, ó. Não tem nada para colocar. Então, vamos botar um gelo. Beleza. Joga espinho! Nossa, já perdeu um braço. Eu não posso plantar em qualquer lugar isso aqui, gente. A maré pode subir. Cadê as paradas aqui? Ih, perdeu a cabeça. Nossa, tá massa isso. Ai, gente. Não tem aqui espinho para esse. Vou botar um gelo. Ô, meu Deus. Eu tenho que colocar um gelo. Não tem espinho para esse também. Bota um gelo. Ai, eu botei no lugar errado. Ih, gente. Se a maré subir, eu perco aqui o gelinho. Pior que eles botam essas pranchas. Ai, os espinhos vão para lugares diferentes. Mas ultrapassam as pranchas, será? Isso é que eu não sei. Se ultrapassam ou não. Quero mais gelinho, gente. Cadê o gelinho? Beleza. Estamos na metade. Dá para usar, de repente, um aqui turbinado. Quem sabe? Vou usar agora. Legal. Mas não adiantou muita coisa, não. Vou mandar um. Vou mandar outro. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Moedinhas, coisinhas. Será que eu coloco um gelo aqui? Eu estou com medo dessa maré subir. Ai, mais uma prancha. Olha lá. Subiu a maré, eu perco. Eu perco a planta. E eu não tenho nada. Ó, vamos colocar aqui. A gente pega. Ah lá. Tem que colocar um troço desse aqui na frente. Legal. Vamos jogar um aqui também. Massa. Vamos botar um gelinho. Essa planta é magnífica. Adorei. Agora é uma grande horda. Se aproxima. E é a... Finalmente, né? Vou esperar chegar um pouquinho mais para frente para poder tacar os poderes. Até enrolei a língua aqui agora. A gente fica sem respirar por isso. De apreensão. Ah lá. Estão chegando os caras por baixo aqui. Vou esperar eles chegarem mais próximo. Bota aqui. Uai, já pegou? Sério? Pega até embaixo da água. Não acredito. Ainda ganhamos aqui um saco de moedas. Uhul. Desbloqueio o lança-bananas. É isso mesmo? Eu acho que eu li certo. Próxima fase. Agora a gente tem que escolher as coisas certas agora, hein? Olha, esse aqui está poderoso. Só que esse é muito caro. Esse que é o problema. Muito, muito, muito caro. Nem sei se vale a pena. Olha, esse aqui está poderoso também. Bora lá. Não botei nada de gelinho. Não botei nada de nada. Cruz credo. Não fiz uma boa jogada. Mas tudo bem. E eu não botei, gente, negocinho aqui. Eu não estou acreditando nisso. Esqueci de botar os poderes aqui no girassol, galera. Ai, ai. Vou te contar, hein? Bora pegar essa mulher aí logo. E esse homem. Pego todos os dois de uma vez. De enquanto, tem que ficar plantando as coisas aqui. É o que há. O cara está vindo ali. Mas eu vou continuar com os meus girassóis aqui. Pega ele. Isso aí. Pega quem está do lado também. Adorei, hein? Essa plantinha está máximo. Só que ela só pega dois, assim, de uma vez na primeira vez, né? Depois ela não fica tão máximo, máximo. Mas tudo bem. E eu plantei no lugar errado. Ai, gente. Não estou conseguindo. Ah, eu plantei na hora errada. Poxa vida. Bora aqui. Bora raciocinar. Pegamos uma. Será que consegue pegar quem está ali? Uh, pegou todo mundo. Maravilha. Ai, gente. Comecei a ficar apreensivo agora. Que que é isso? Pega todo mundo aí. Nossa senhora. Está feio o negócio aqui. Queima todo mundo aí. Fiquei muito apreensiva. Fui jogando tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar aqui agora, hein? Não sei se fiz um bom negócio, porque tem mais gente vindo. Pega o povo aí. Pega o povo aí. Esse cara pesca. Eu não gosto disso. Ele pesca as plantas. Ele pesca. Pesca. As plantas. Ó, está pescando aqui de novo. Vou acabar com você, garoto. Vou acabar contigo. Vamos botar esse troço aqui que pega todo mundo pelas pernas. Embaranhar algas. Acabou? Não. Acabou nada. Tem um monte ali ainda. Acabou, mané. Acabou. Acabou, mané. Manulou. Ó. Vamos botar esse aqui para poder queimar o povo. Está quase no fim. Esse cara que joga alga não é legal. Nossa. Ele perdeu a cabeça de modo bem feio. Pronto. Ganhamos a pinhata, pessoal. Maravilha. Vamos ver quais são os prêmios? Vai ter dinheirinho, com certeza. Olha lá. 100 moedinhas. A banana. A lança-bananas. Aquele outro que parece um boliche. Isso. Bora para o dia 23 aqui. Ih, parece que ele precisa de uma satelha de proteção. Eu não li o primeiro. Vamos nessa. Não podemos deixar que virem banana split. Ah. Usuário Dave, se tivesse uma cabeça, eu estaria lançando nesse momento. Hum. A gente tem que proteger aqui, ó. As plantas em perigo. Que são essas bananas. Toque na banana para selecioná-la. Ok. Toquei. Toque no alvo. Ou ia, gente. Não gosto. Eu fico muito doidinha da cabeça quando acontece isso. Ótimo. Também é possível, sei lá o quê. Que eu também não consegui ver. O que é possível, pessoal? Eu não consegui ver. O que é possível? Ó, vai ter que ter que ser uma dessa. Não pode faltar essa. Deixa eu ver mais o quê aqui que tá turbinado. Esse girassol tá turbinado? Não. Mas vamos pegar ele mesmo assim. Ó, isso aqui acaba com zumbis também. O jacarezinho. Ixi, gente. Não foi muito legal não isso aqui. Mas vamos nessa. Fiz um negócio muito do doido aqui agora, sinceramente. Não foi bom não. Ih, já veio um cara que pesca as plantinhas ali, hein? Destrói ele. Eu tava esquecendo que podia pegar, fazer isso. Gente, eu esqueci que já tem que colocar as plantas, meu Deus do céu. Olha, eu falando, eu me esqueço que as bananas a gente pode fazer isso. Eu simplesmente me esqueço que as bananas a gente pode lançá-las. Já se aproxima uma grande horda no começo, no comecinho assim. Sem nem prévio aviso, maré baixa. Ih, gente. Já era, hein? Já era, hein? Não tenho nada aqui. Nossa, mãe do céu. Deixa eu botar isso aqui, essas bananas aqui. Não tá bonito, não. Gente do céu. Vai entrar. Primeiro cortador de grama. Não começou aqui o momento. E já tem... Ai, meu Deus. Vou ter que queimar. Vou ter que queimar, vou ter que queimar, vou ter que queimar todo mundo aqui. Nossa, que horrível. Que dia mais sinistro é esse? Eu esqueço de clicar nas bananas. Eu esqueço de clicar nas bananas. Esse é um problema muito sério. Eu esqueço de clicar nas bananas. E elas podem simplesmente ajudar a gente aqui, ó. Poxa vida, meu caro. E as bananas não chegam aqui. Ó, eu não vou aguentar não. Vou botar aqui um negócio, porque senão eu vou pirar o cabeção. E eu não consegui nem colocar o suficiente aqui. Ai, jogou a bichinha lá na frente. É pra jogar a bichinha lá na frente? Não. Essa sereia que se acha. Ela definitivamente se acha, essa garota. Pega o homem aí. Pega o homem por baixo. Pega. Ela tá comendo tudo, gente. Eu não sei se eu gasto meu dinheiro, se eu não gasto. Eu simplesmente não sei o que que eu faço. Não sei o que que eu faço. Eu sei que ela vai entrar. A única coisa que eu sei é que ela vai entrar. E entrou. Ô, meu Deus. Eu esqueço das bananas. As bananas... Ai, eu clicou. Não acredito. Perdi. Perdi. Fazia muito tempo que não comiam os meus cérebros. Meu e da Luísa, né? Ai, ai. Objetivos do dia 23. Vamos fazer de novo, né? Mantenha vivas as plantas em perigo. A gente tem que apertar na banana. E eu sempre esqueço de apertar na banana. Esse que é o problema. E aperta no sujeito. Ótimo. Também é possível arrasar e soltar. Beleza. Bora lá. Agora a gente vai conseguir, hein, galera. Agora tem que conseguir. Ai, vamos passar no jardim? Olha lá. Nossa, quanta coisa. Que já foi usada. Belezura. Bora lá. Gira só o escolhido. Esse de foguinho. Esse que eletrocuta. Esse aqui tá com... Reforço. Não pode esquecer esse. Ai, é maranhalga. Esse aqui também tá reforçado. Mas eu não sei se vai... Eu não... Eu tenho um pouco de... De pânico esse povo nas costas, assim. Bora lá. Vamos colocar a girassol logo. Agora eu já vou ir colocando também as... Como é que é o nome? Ela fala banana. Muito doido isso. Banana. O que é isso? É a banana que solta a banana e fala... Banana. Pera aí. Banana. Eu tô longe. Não tô junto com a mamãe jogando. Eu tô brincando aqui. Então eu não tô conseguindo ver nada. Então deixa eu ver aí. A bananinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Tô louca pra ver. Muito doido, né? Ixi, peraí. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Peraí. Não, não, não. Eu vou perder. Desculpa. Eu falei engraçado pra banana. Peraí. Eu vou perder, Luísa. Eu vou perder. Peraí. Eu vou perder. Eu vou perder. Tô acreditando nisso que eu vou perder. Meu Deus do céu. Eu vou perder. O mais reforçado está aparecendo. Imagina como vai ser a fase final. Luísa do céu. Peraí. Calma aí. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. A banana aqui. Vai, banana. Pega nele. Ô, meu Deus. Pega o homem aí embaixo, gente. Que negócio mais sinistro é esse? Cruz credo. Olha lá. Tá vindo uma onda grande. Vai, banana. Pega eles. Pega eles, banana. Gente do céu. Não sei o que fazer, mas não. Olha lá. Pega ele. Pega ele. Pega ele, banana. Pega ele, banana. Pega ele, banana. Ai, gente. O que que eu faço? Olha lá. Já coisou ali. E não tem banana aqui pra jogar. Ó. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gente, tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Mas eu não tô conseguindo. Gente do céu. 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 Que coisa horrível. 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 Eu não sei mais o que fazer, não. Não sei o que fazer, mas não. Vai lá, banana. Vai lá, banana. Pega, 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 pega. O cara vai pegar aqui minha banana. Não pode, meu caro. Tá pensando o quê? Eu não quero meu cérebro comido de novo, não. Ó. Ai, meu Deus. Eu não consigo pegar o negócio. Gente do céu. Eu não posso perder de novo meu cérebro, não. Olha lá. Vai comer. Ai, meu Deus. Comeram meu cérebro. Eu não vou passar nunca de fase pessoal. Que loucura. Gente, vocês não estão entendendo a situação. Vocês não estão entendendo a situação. Eu vou ficar pra sempre no dia 23. Eu nunca vou sair desse dia 23. E eu não tenho mais o reforço. Eu tô gastando tudo. Eu tô sem diamante. Vou pegar aquela primitiva. e reforçar. E eu não vou tirar essa daqui porque não serve pra mais nada pra mim. Gente do céu. Eu não sei o que fazer mais, não. Não sei mais o que fazer. Banana. 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 Que coisa mais assustadora. Não sei o que fazer. gente, eu não estou acreditando no negócio desse não está muito difícil o povo, meu povo está muito difícil, meu povo está muito, muito, muito difícil eita, que eu não estou acreditando no negócio desse não 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 gente, não sei mais o que fazer não ai, ó vou perder aquele ali vou perder, vou perder, vou perder não tem mais o que fazer o que eu não aguento mais é o meu cérebro ser comido meu cérebro foi comido duas vezes nesse dia 23 ah lá, meu Deus do céu, lá vem as bananas aqui pega esse povo, banana ai meu Deus, deixa eu queimar se comerem minha banana já era ai, não consegui, não consegui, não consegui, não consegui Gente do céu Comeu Gente Eu vou terminar muito triste esse vídeo Eu tô achando Eu acho que eu vou terminar muito triste Nesse vídeo Eu não consigo sair Do dia 23 Eu não sei Mais o que fazer Não tem como Já gastei todo o meu dinheiro Ou seja Será que eu não vou terminar Plantis vs Zumbis 2 Sério Será que é isso que vai acontecer pessoal Eu tô achando que sim Última vez Última vez desse vídeo Porque eu ainda não Ah lá Esqueci de colocar o Oxe Eu vou te contar uma coisa Vai ser Lesada das ideias Assim lá na Conchinchina Vai ser lesada Assim das ideias Lá na Conchinchina Não vai pegar meu negócio aqui não Meu caro Eu vou tirar você daí rapidinho Tem que ir colocando as coisas né Não tem muito o que fazer não Deixa eu botar bastante coisa aqui Gente Eu fazia muito tempo que eu não era tão comida assim Por esses indivíduos Fazia muito tempo Que eu não era super hiper mega comida Meu cérebro ficava assim Totalmente vulnerável Eita O que aconteceu Eu joguei o homem O homem mesmo assim Fez isso comigo O que que é isso meu caro O que que é isso meu caro Gente Não tô entendendo mais nada O que que eu faço dessa vida Não sei mais o que eu faço não Não tem mais o que fazer Não sei o que fazer Não tenho mais o que fazer Filha Tô em pânico Briga com mamãe não Eu não tô brigando Tô só falando Tô em pânico Gente do céu O que aconteceu aqui Não sei o que aconteceu não Gente do céu Cadê Eita Lele Queimei todo mundo aqui Mas não adiantou muita coisa Não Gente que coisa assustadora Gente que coisa assustadora Não tô crendo Não estou crendo Gente Vou acabar o vídeo Por aqui Vou respirar fundo Vou me compenetrar Para depois voltar Nesse dia 23 Que já comeram meu cérebro Acho que 3 vezes Eu não consigo mais ver essa cena Tá muito desesperadora pra mim Tô mega em pânico Há muito tempo Que não acontecia nada parecido com a gente A gente tava conseguindo viver tranquilamente aqui No nosso mundo Vazia séculos que não comiam o meu cérebro E comeram E ainda falta o dia 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Pra chegar até o chefão Então Nananina não Por hoje é só pessoal Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal E continue acompanhando os nossos vídeos E agora nós temos Instagram Arroba canal Bonecos da Lu Nos vemos por lá Tchau, tchau E até a próxima pessoal Tchau Um beijão pra todos vocês Que assistem Bonecos da Lu